Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos aprender a ler? Primeira palavra, C-O-L é col, C-H-A-T-I-O, O, CHÃO, juntando vai ficar col, CHÃO. L-I-L-I-V-R-O, VRO, LIVRO, ou então LIVRO, já que na palavra LIVRO a letra O recebe som de U. LI, LI, MA, TIO, O, MÃO, LI, MÃO. LI, T-R-A, TIO, O, TRÃO, LI, TRÃO. Então fica assim, olha, colchão, livro, limão e litrão.